Vai começar a gravar. Pronto, tá gravando. Boa noite, sejam muito bem-vindos, membros do Clube de Realizadores. É com uma imensa alegria que mais uma terça-feira nós estamos aqui. E foi muito legal como essa terça-feira se deu até chegar aqui, porque no tema de hoje eu cheguei no grupo e perguntei E aí, gente, o que vocês estão afim de aprender? Está todo mundo rico, está todo mundo bem? Qual é a questão, né? O que vocês estão querendo aprender? E aí pintou uma curiosidade que a Juliana do Clube falou sobre o LinkedIn e que o LinkedIn colocou uma nova feature lá para a gente dar uma olhadinha. Só que é muito pouco, então em 10 minutinhos a gente resolve isso. Falei, puxa... Aí eu abri a newsletter da Suzana Valença. Falei, cara, que conteúdo gostoso, que conteúdo legal. E já faz um tempo que eu abro, que eu vejo, que eu acompanho. Tanto que eu te mandei uma mensagem, né, Suzana? Uhum. Ai, que legal! Vamos fazer uma live, alguma coisa para falar sobre isso, porque o conteúdo é bacana. E aí, para a nossa sorte, eu mandei mensagem para a Suzana, perguntei se ela queria conversar com a gente hoje. Ela super topou e estamos aqui hoje. Então, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, Suzana. Obrigada, obrigada por ter me chamado. A gente tinha tentado fazer isso acontecer outra vez, não rolou, mas agora deu tudo certo. Vai dar certo, foi ótimo. Obrigada por ter me chamado. Oxe, imagina! Me fala, assim, é a primeira vez que eu estou conversando com você, apesar de você ter feito o Realize, né? É. E me fala um pouco sobre você, assim, sobre sua trajetória profissional, o que você fez, em que você se formou, como é que está o seu caminho. Vamos lá. Eu sou jornalista, eu acho, como você e como muitos dos participantes do clube também, né? Eu me formei aqui na Universidade Federal de Pernambuco, em jornalismo, e depois eu fiz uma pós-graduação em marketing e comunicação para as mídias digitais. Já um pouquinho depois, né? Porque quando eu saí da faculdade, mídias digitais não era essa coisa que é hoje. E aí eu fiz a especialização na Estácio. E desde a faculdade, praticamente desde a faculdade, que eu passei muito tempo trabalhando na assessoria de comunicação da própria Federal, desde essa época eu tenho trabalhado como assessoria de imprensa, que era o nome que se dava antigamente, né? Para empresas. E com o tempo eu acabei mudando para produtora de conteúdo. Então, hoje eu não faço mais imprensa, imprensa mesmo, né? Esse trabalho de fazer a ponta entre a empresa e a sociedade via veículos de imprensa. E o que eu tenho feito mais é realmente produzir conteúdo. É escrever site, escrever blog, escrever e-book, relatório. E você acha que assessoria de imprensa é algo que está caindo, assim? A demanda do mundo está caindo para assessoria de imprensa? Interessante, né? Eu acho que deu uma caída, porque eu acho que o jornalismo tradicional deu uma caída, né? A gente teve aquela fase de revista, jornal fechando, demitindo, pagando mal, fazendo equipes inteiras de estagiários, né? Tem um editor formado e a equipe toda, basicamente, todo mundo estagiário. E eu acho que agora... E aí foi mais ou menos na época que eu saí da assessoria. Então, eu estou fora desse mercado agora. Mas eu acho que agora, com tanto veículo de jornalismo independente, eu acho que pode ter uma nova ressurgida, né? A gente vê muito site e revista agora que funciona com assinatura, com apoio desses sites de cotinha tipo Catarse, tipo Kikante e tal. E também um jornalismo mais focado, né? A gente tem os veículos de massa, mas acho que tem agora o site que cobre, enfim, ecologia, a revista feminista, o blog sobre, sei lá, ciência. Então, eu acho que... Eu não sei como esses veículos trabalham com a assessoria. Se é uma galera que vai atrás da assessoria, mas, enfim, eu acho que pode ser um novo mercado aí. Que realmente a gente deu uma queda no mercado da assessoria e eu acho que agora pode voltar com esses novos veículos independentes. Entendi. E me fala como é que surgiu a ideia da sua newsletter. Mas antes de você falar isso, eu vou compartilhar a minha tela e mostrar um pouco para as pessoas como é a experiência do usuário e de quem recebe uma newsletter. Tá, boa, boa. Faz isso. Eu nunca recebo do outro lado. Eu quero ver a experiência do usuário. Tá, certo. Então, já está todo mundo vendo a minha tela aí, né? Beleza? Cadê, cadê, cadê? Aqui. O que me chama muito a atenção para abrir a sua newsletter como consumidora do teu conteúdo é sempre o assunto. Óbvio, né? Se o assunto não for muito interessante ou que fale com o público, a gente não abre. Porque a gente está com a caixa de entrada lotada, né? Sim, sim. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, na verdade, é o que você faz para... Se você tem alguma técnica ou alguma dica para fazer assuntos melhores, assim. Ou não? É simplesmente orgânico que vai surgindo e você faz? Como é que é o assunto? Eu acho que o que eu tento fazer é eu pego o assunto sempre do... De algum dos conteúdos que eu acho que dá para gerar uma chamada mais concisa e mais chamativa. Ou então eu pego desse paragrafozinho que eu escrevo no começo, que é um pouco a minha conversa com o leitor. Tipo, o que aconteceu no último mês? É até um pouco pessoal, às vezes. Um pouco, às vezes, repercutindo as notícias mais importantes. Então, eu estou me sentindo assim, como é que você está se sentindo, né? Então, eu sempre tiro o título ou de algum conteúdo que eu acho que é mais chamativo ou dessa falinha no começo. Então, acho que dá esse toque que você estava falando mais humano, assim, né? Parece que realmente eu estou conversando com a pessoa. Mas, para dizer a verdade, eu comecei a prestar atenção no título há pouco tempo. Antes, eu estava numa coisa um pouco mais mecânica, assim, meio jornalista, que você pega, enfim, a frase principal e coloca, né? Tipo, a manchete. E aí, eu percebi que nem sempre... Enfim, como você falou, a gente está com a caixa lotada, a gente recebe tanta notícia, né? Eu acho que mais uma notícia não chamaria tanta atenção. Eu acho que o que chama mais atenção é esse papo mesmo. Pelo menos uma vez por mês, eu tento bater esse papo com as pessoas que leem. Esse é um ponto muito, muito interessante. Porque você falou assim, olha, antes eu pegava aquela headline, aquela manchete que nós estamos acostumados a fazer enquanto jornalistas. O tom de voz do jornalista, ele precisa mudar, eu acho, se ele quiser continuar no mercado, né? Porque, por exemplo, não só no mercado impresso, de jornalismo impresso, mas como no de TV também. Eu acho que as pessoas não querem mais aquela coisa robótica e falar daquele jeito que as pessoas não falam no dia a dia. Inclusive, aqui em Brasília tem um jornal chamado Def TV, que é o da Globo ali do meio-dia e início da tarde, que tem uma repórter que se destaca muito de todas as outras porque ela fala normal. Como gente, né? Fala como gente. Exatamente. E as outras não, as outras são muito mais robóticas e tal. E assim é também no texto. Eu acho que a gente está caminhando para uma fase de um jornalismo pessoal mesmo. Sim. Um jornalismo parcial. Porque aí vem um monte de polêmica, porque vão dizer que jornalismo parcial não existe e blá, blá, blá. Na verdade, eu vou dizer que imparcial é que nunca existiu. Sim. Mas esse fincar de bandeira, como você falou, do AI, tem jornalismo independente e nichado, né? Sim. Femininas, do meio ambiente e tudo mais. E você fazer um jornalismo nichado já é defender uma bandeira. Sim. Você já defendeu alguma coisa quando você define qual é o teu nicho ali, né? Exatamente. Aquilo é o assunto que você está achando importante naquele momento. Isso já é uma parcialidade, né? Você já recortou ali um pedaço de tudo que você quer mostrar. Você acha aquilo mais importante. Com certeza, já é uma parcialidade. E essa forma de conversar com o público está mudando muito, né? Não sei se já mudou totalmente. Eu acho que não. E essa sacada que você tem de, putz, eu tenho que ser mais pessoal. Quem está falando é a Suzana. Está falando com alguém ali do outro lado. Muito legal essa sacada. Legal. Bacana. Não, e eu acho que essa coisa pessoal e falar como gente e falar para um grupo específico. Então, você sabe o vocabulário que aquela pessoa usa, o jeito de falar, o que é importante para aquela pessoa. Eu acho que isso vai chegar no jornalismo. Uma hora chega, vai chegar no jornalismo. E eu acho que chega em comunicação em geral. Eu, pelo menos, na faculdade, eu fiz a faculdade de 2000 a 2004. Então, a gente estudava muito comunicação de massa. Hoje, não tem mais comunicação. Tem, né? Mas, assim, não é o que está subindo, né? O que está em ascensão é essa coisa nichada que você está falando. Então, assim, às vezes o mecânico do jornalismo era isso. Eu queria falar com as massas. Se eu estou falando, se eu sou o William Bonner e estou falando do Jornal Nacional, e, antigamente, todo mundo só assistia o Jornal Nacional todos os dias sempre, né? Eu não tinha, enfim, quase nenhuma outra forma. Então, aquilo, não falava comigo, mas também não falava com ninguém, porque tentava falar para todo mundo, né? E todo mundo hoje não tem mais. Não dá para eu falar mais para todo mundo. Eu tenho que falar para o meu público, que eu sei quem é, eu sei o que ele gosta, eu sei quais são as palavras que ele usa. Então, acho que para a gente que trabalha com comunicação, aí puxando um pouquinho para a produção de conteúdo mesmo, né? A gente tem que saber muito bem para quem a gente está falando. Não dá mais para falar para as massas. Não existe mais isso, né? A internet é enorme. Se eu solto um... Eu boto um blog na internet para falar sobre ciências. Eu vou falar para a audiência do Jornal Nacional? Não vou, né? Eu vou falar para um público muito certinho, assim. Eu acho que, às vezes, o jornalismo de TV, pelo menos, eu estou meio abusinha ultimamente, porque ao invés deles tentarem fazer essa coisa mais pessoal e falar como gente, às vezes o que eles tentam fazer para quebrar a coisa do robô falando é infantilizar ou... Não sei, às vezes eu acho que tem um jornalismo bobo, sabe? Repórter tirando brincadeira. Que, para mim, também não é por aí, sabe? Sim, demais. E esse ponto é bem importante, saber com quem você está falando. E eu até tinha separado uma pergunta sobre isso para falar para você. Você sabe quem é o seu público da newsletter? Ou não? Ou simplesmente foi surgindo, as pessoas foram assinando e você tira muito de você? Ou você sabe para quem você está falando hoje na newsletter? Não, eu acabo fazendo de um jeito super orgânico e eu fui fazendo ajustes. Eu não fiz uma pesquisa prévia, né? Eu fiz, soltei, e aí, a partir das respostas que eu ia recebendo, eu ia ajustando. E um dos principais ajustes que eu fiz, foram ajustes técnicos, assim, né? Eu colocava mais imagens antes, aí eu via que demorava para baixar no e-mail. Então, eu passei a botar mais texto, menos imagem, mais links. Esses ajustes técnicos, eu fui percebendo. Mas os ajustes de conteúdo e de adequação ao público, eu fui fazendo de acordo com as respostas que eu ia recebendo. Então, por exemplo, mais de uma vez, as pessoas me falaram assim, eu queria que fosse mais pessoal. Eu queria que você falasse mais de você. Está muito seca. Ah, então você já chegou a receber um feedback nesse sentido? Sim, não é interessante? E aí, eu falei, não, então vou tentar puxar para esse lado também, né? O que que... a minha opinião sobre as coisas. E aí, foi um pouco a mudança que eu fiz no ano passado, assim. Comecei a me posicionar mais. Mais claramente, na verdade. Porque, enfim, quando você escolhe os temas ali que você está falando, você está se posicionando, né? Mas eu gostei disso, desses... E aí, eu recebi outros feedbacks falando assim, foi um dos melhores e-mails que eu recebi de volta, dizendo assim, ah, eu adorei a News desse mês. Está tão a sua cara. Nossa, que legal que a minha cara é legal, né? Foi um super elogio, assim. Achei legal. Mas aí, eu fui... O meu entendimento de quem é meu público, eu ainda não fiz essa pesquisa, sabe? Eu acabei fazendo o contrário. Você solta no mundo e vai ajustando com as respostas. Entendi. Deixa eu voltar aqui, que eu vou agora mostrar mesmo como é que está aqui. Olha, gente, eu recebi essa. Que o assunto é como ouvir quando todos só querem falar. E aí, tem um cabeçalhozinho, uma introdução que tem uns toques pessoais, que conversa mesmo com o público. E tem umas editoriazinhas. Então, comunicação do bem e o que ela encontra sobre isso, ideias provocantes. Vamos conversar melhor. Fala muito sobre comunicação. Talvez aí tenha puxado... Talvez o público goste de comunicação, ou estude comunicação, ou esteja na área de algum direcionamento para o público, né, Susana? Enfim, tudo muito fofo, muito lindo. E eu quero saber agora, agora é a hora, assim, de responder como é que surgiu a ideia de fazer a newsletter. Como é que pintou esse desejo em você? Tá. Eu acho que... Eu até separei aqui um livro para mostrar. Não sei se vocês conhecem. Dá para ver? Mostra o seu trabalho, né? O nome do livro. E o autor é esse cara, Austin Kleon. Eu tenho todos os livros do cara aqui. Eu juntei para mostrar. E o cara... É, eu vou mandar o link. Ele é um artista plástico. Ele diz que ele é um artista que escreve e é um escrevedor que faz arte. Ele está entre as duas coisas, assim. Com colagem de palavras e tal. Ele monta poeminhas e historinhas com colagens de palavras que ele recorta de jornal e de revista e tal. E aí, ele tem... Os livros que ele escreve é sobre o trabalho. E ele é um cara como, talvez, muito de nós. Um cara que trabalha na indústria criativa. Um cara de humanas. Um cara que trabalha sozinho. Ele é autônomo. Ele não tem uma empresa, né? A empresa é uma eu-presa, né? A empresa é dele. E ele... Enfim, ele tem um blog. Tem um Instagram. Enfim, as ferramentas usuais mesmo. Então, ele é um cara muito parecido com a nossa realidade aqui. Só que um pouco mais bombado, né? Ele já está mais famoso. Mas ele começou como agente, assim. E uma coisa que eu acho legal nas orientações dele é que ele fala muito sobre... O nome do livro é Mostra o Seu Trabalho, né? Então, ele fala sobre essa coisa que a gente tem tanta dificuldade que é a de se vender, né? Artista, ele até brinca assim. Não, se eu começar a me vender, a galera vai me chamar de vendido. Só quer saber de dinheiro. E o artista tem que viver, né? É uma coisa meio romântica. Se o cara tem que viver... Não sei nem dia. De criatividade. Respirar. Comer energia do sol. Não paga conta. É uma coisa linda. E eu acho que a gente de jornalismo também tem um pouco, às vezes, esse romantismo, né? Então... E a gente não aprende. Na escola, na faculdade, a gente não aprende contabilidade, empreendedorismo, enfim. A gente não sabe... Então, ele junta essas duas coisas nos livros dele e ele fala sobre como... Enfim, como você vende o seu trabalho. Como é que você mostra o seu trabalho sem ser aquele cara super chato, vendão da internet. Eu já chamo... Que é aquela pessoa que... Que fica... Compre batom, compre batom. Falando bem de si mesmo e tal. E aí, ele tem uma vibe bem descolada. Não seria essa a vibe dele. E aí, combinou comigo. Eu falei... Não, achei legal... Esse jeito de vender... Enfim, conversando. Sem vender, né? Enfim, anda o galabacho. E uma das coisas que ele fala nos livros dele é sobre mostrar o processo. Uma forma de você falar sobre o que você faz, entre aspas, vender o que você faz, é meio que contar o processo. Mostrar o making of. Mostrar os bastidores. E aí, eu percebi... Eu assino a newsletter dele. O formatinho da newsletter é uma... Que eu uso como inspiração também. Eu posso até mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver se dá pra share aqui. A dele, ó... A dele é essa aqui. Vocês estão vendo? Ele faz essa colagem, ó. Sei lá, um sistema digestivo. Não, não. Não compartilhou a tela com a gente. Mas poste... Deixa eu ver se eu tenho que confirmar alguma coisa. Clica aí no share screen. É, então... Quando você clicar em share screen... Ah, sim. Agora foi. Agora foi. É, eu tinha esquecido de selecionar. Ah, agora foi, né? Agora foi. Pronto. A newsletter dele é essa aqui, ó. Ele sempre bota uma colagenzinha, que é o trabalho que ele faz, com a poeminha dele. E aí ele só coloca rapidinho, assim, ó. Dez coisas que eu achei legal compartilhar essa semana. E aí, é... Ele faz na newsletter dele o que ele fala, assim. Ele mostra o processo dele. Então, como ele é um artista, um artista plástico, um cara que escreve, ele compartilha muito dica de livro, dica de... Ele lê muito livro de quadrinho, né? Graphic novel, porque, enfim, tem a ver com a arte dele. Filme que ele assiste. Ele gosta de música, então ele compartilha algumas coisas de música também. É bem sequinha a newsletter dele. E aí ele coloca lá embaixo os livros, né? E aí coloca os livros e fala, né? E aqui as... As redes dele. Antes tinha um negocinho... Cadê? Ah, aqui, ó. Ele sempre coloca. Obrigado por ler. Se você curtiu. E quer dar... Sei lá, acha... Sabe que alguém que vai gostar também compra um livro pra ele, sabe? Ele bota uma propagandinha no final, né? Mas é muito tranquilo, né? É bem tranquilo. Não é, né? Enfiando o gola abaixo. E é mostrando o processo dele, sabe? Num dos livros, ele até coloca uma lista, assim, de coisas que você pode mostrar pra falar sobre o seu trabalho. Tipo, o que é que você inspirar? Quais são pessoas da sua área que fazem o trabalho que você está? E aí você compartilha isso, sabe? Eu até fiz essa listinha, assim. Então foi isso que me inspirou. Como eu sou produtora de conteúdo, e eu acho que outras pessoas de comunicação aqui do clube também vão se identificar, de manhã eu estou escrevendo pra um cliente sobre... Eu estava escrevendo esses dias sobre corrupção no Brasil. É um assunto enorme, infelizmente. Muita coisa pra falar. De tarde eu tenho um cliente que é uma agência, é um escritório de arquitetura e diz... Cozinhas de hotel, restaurante. Então, sei lá, lançou um novo equipamento, eu vou lá ler sobre isso. Então, assim, numa semana você acaba lendo tanta coisa, né? Cada cliente é um assunto, e aí você pesquisa sobre tanta coisa pra fazer o texto de cada um, que aí eu comecei a falar, não, talvez seja legal eu compartilhar isso com as pessoas. Matéria interna, artigo que eu salvei pra ler depois, essa coisinha que eu usei aqui pra me inspirar pra escrever tal coisa. e então foi bem isso, assim. A ideia era mostrar o meu processo, mostrar que tipo de coisa eu leio pra bolar os textos que eu escrevo. E aí, essa foi a primeiríssima, o primeiro ponto, assim. E aí, era uma ideia de, enfim, conversar com as pessoas sobre o meu processo, falar sobre o que eu acho interessante no meu trabalho, e aí, na esperança de que outras pessoas também achem esse trabalho interessante. E aí, eu fazia bem isso mesmo, colocava as notinhas e meio que embaixo falava o que que eu faço, e botava meus links lá. Com o tempo é que eu fui melhorando, assim. Ficou mais bonito visualmente, chamei uma galera de design pra fazer. E aí, eu fiz essas editoriezinhas, né. Eu meio que falo sempre dos mesmos assuntos, tem uns assuntos que eu sempre falo. Então, como você viu lá, tem muita coisa sobre comunicação, né. Então, eu fiz a sessãozinha pra falar sobre comunicação. Tem um pedacinho lá que eu compartilho as coisas que eu mesma escrevi no meu blog. E aí, a partezinha no final também é dica de podcast, dica de outras newsletras, dica de livro. Mas tudo é isso, assim. Tudo, no final das contas, é um compiladão do que eu... Do que que... E eu acho falar de processos antes, assim. Então, eu acho que é um jeito legal de conversar com as pessoas sobre comunicação, que é um negócio que eu acho interessante, né. A gente se comunica o tempo todo, mas a gente tem tanta dificuldade, né. E, ao mesmo tempo, mostrar o meu processo. Ao invés de eu falar, me contrata porque eu sou muito boa, lá, 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 e ficar jogando confete em cima de mim mesma, que eu não sei fazer isso, eu prefiro conversar sobre o processo e o assunto que eu faço surgir no meio dessa conversa. E aí, você tocou num ponto que é muito, muito interessante sobre o que você faz. Não é só um conteúdo interessante, é bonito. E aí, você comentou sobre... Que chamou, realmente, uma galera de design pra te ajudar. Sim. E é uma coisa que eu reparo faz muito tempo no teu trabalho. Vou até compartilhar de novo aqui pra galera relembrar. Que você tem uma identidade visual e que segue essa identidade visual muito à risca. E que isso é muito bom. E eu, como consumidora do que você escreve, já sei que esse roxinho com esse amarelo é coisa do que você escreve. Ai, que maravilha, que bom. E demorou tanto pra fazer isso, mas eu fiquei tão feliz. Toda a diferença, assim. É uma newsletter que eu falo, putz, isso daqui é profissional e ao mesmo tempo íntimo e ao mesmo tempo cria um laço comigo, mas é extremamente bem feito. Então, o fato de você usar sempre o seu roxinho com amarelo, não só na newsletter, como no seu... No Instagram. As imagens, por exemplo, essa daqui do que você está lendo está totalmente dentro da identidade visual. E no seu Instagram, por exemplo, você usa bastante. Sim. Você mantém a mesma identidade visual. Então, não é uma identidade visual pra newsletter e outra pra... pro Instagram. Não. Você pega muito ainda os triangulozinhos, esse formato da... de... Esse efeito de foto roxinha com detalhes amarelos. E que eu acho que ficou sensacional. E o fato de você repetir, 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 não simplesmente dar a louca e falar agora vou usar um verde ou outra ponte ou outra coisa assim faz com que os consumidores identifiquem imediatamente quando é algo seu. Ah, que bom. E fala como foi isso, assim, essa sua preocupação em fazer algo bonito, como é que você teve que chamar alguém, alguma equipe de design, se foram seus amigos ou se você realmente contratou alguém pra fazer porque você se preocupou. Não, eu sempre me preocupei. Eu tenho uma preocupação com a parte estética. Eu sempre tive uma coisa... Meu pai é designer, meu irmão é designer também. Acho que eu peguei uma veia designer aí. Mas uma coisa que meu pai me falou muito tempo atrás, assim, que eu marquei, assim, é que ele falou o seguinte, você é consultora, né? Então, a gente trabalha aqui com inteligência. Eu não entrego um produto, né? Eu entrego uma ideia, uma orientação, uma consultoria. Então, ele falou uma coisa sobre evidência... Acho que era evidência de competência. Uma coisa assim. Como é que eu posso mostrar pras pessoas que estão me conhecendo agora, abriram meu site, abriram meu Instagram, não sabem quem eu sou, não sabem se eu sou competente, se eu não sou competente, se eu sou experiente, se eu não sou. Como é que eu posso passar pra ele a primeira ideia de que, olha, pode ser que sim, né? E aí, infelizmente, a gente tem esse julgamento visual também. Pro bem e pro mal, né? Então, você não vai... Se você for numa, sei lá, um cabeleireiro e o salão tá todo sujo, você não entra, né? A pessoa pode ser a melhor... E como a gente não tá vendendo produto, eu não tenho como mostrar, olha, meu salão é todo sujo aqui, mas eu vendo esse produto, olha como ele é maravilhoso e resolve. Eu tô vendendo a minha experiência, né? A minha inteligência. Então, antes de me conhecer, a pessoa vai ter que ter algumas evidências antes. Eu tenho que deixar algumas dicas, digamos assim, que, olha, eu sou uma pessoa, no mínimo, você vai ver essa coerência da linguagem visual e vai entender. Uma pessoa que teve cuidado de fazer isso. É uma pessoa que é organizada, que tem uma visão da empresa, né? Então, são pequenas coisinhas, assim, a linguagem visual que vão dar pequenas dicas pra pessoa que não me conhece ainda, que eu sou, no mínimo, enfim, confiável, organizada. Então, eu me preocupo com isso, sim. Eu acho que a forma que você apresenta o seu trabalho faz diferença, né? Sei lá, às vezes a gente dá um presente bobo pra uma pessoa, mas uma embalagem tão legal, né? Um cartão super legal. Então, assim, isso faz diferença. E eu comecei fazendo no Canva, eu mesma fazendo, aquela coisa um pouco automática, né? Porque ele já tem aqueles templates lá pré-prontos. Eu já usava o roxinho e tal, já tentava, eu mesma, né, improvisar a identidade visual. Mas, depois de um tempo, eu percebi que eu precisava realmente melhorar isso e que, às vezes, era uma coisa que podia até depor contra mim, né? Eu vendo comunicação, a pessoa entra e tá aquela página toda esculhambada, talvez as pessoas não confiassem em mim. Aí, eu chamei um pessoal pra fazer, não foi amigo, não foi o primo, foi um pessoal que foi recomendado mesmo, é a agência Mars, Mars, eles são de São Paulo. Eles também trabalham, tipo, trabalho remoto, assim, uma empresa pequena e tal, então foi legal que casou a mesma vibe. E a gente conversou, a gente conversou um tempão antes, eu mandei pra eles o que eu já tinha, mandei pra eles páginas que eu achava legal, que eles podiam usar como referência. Eles me fizeram várias perguntas sobre a filosofia, né, por trás do trabalho, então, assim, que tipo de ideia eu queria traduzir em imagens. Então, enfim, acabou sendo um negócio super leve, é uma coisa, é jovem, mas não é super informal. Eles fizeram todos esses elementuzinhos, assim, acharam o rostinho certinho da minha marca, que eu usava meio que o genérico lá do Canva, acharam certinho, fizeram a combinação com outros elementos, e aí eles criaram um portfóliozinho pra mim, assim, eu acho que foram vinte, umas vinte artes, e algumas elas são avatar do Facebook, enfim, tá lá meio fixa, e outras são esses que eu uso no Instagram, que são templatezinhos, assim, então eu mudo só o texto pra ser a chamada do blog, outro pra ser uma frase em destaque, outro pra ser esse, o que que eu tô lendo, então eu fiz uns vinte, assim, que eu fico meio que variando, mas foi o pessoal de design de verdade que fez, não foi improvisado, não. Acho que no ano que vem eu vou criar outros templates com ele pra também continuar variando, mas seguindo essa identidade visual que ficou bem legal, eu gostei. Nossa, ficou show demais e realmente dá resultado, né? Pelo menos eu tô te dizendo agora que comigo funcionou, né? Funcionou, né? Que maravilha, eu fiquei tão feliz quando eles fizeram que me mostraram, eu falei, ai, que lindo. Legal, faz diferença mesmo. A Juliana tá perguntando aqui pra você quanto tempo que você faz, há quanto tempo que você faz a newsletter? Ixi, eu tava brincando esses dias que eu soltei a newsletter número 40, eu falei, ai, finalmente a newsletter tá mais velha do que eu. Porque eu vou fazer 39, a newsletter tá mais velha. Meses, né? Não anos. Mas eu acho que faz, pessoa de humanas que não sabe fazer conta de matemática. É uma por mês só? É, uma por mês, então dá pra fazer a conta, né? Peraí, vamos... 12, 24, 3, 3,33333, então faz um pouquinho mais de 3 anos que eu tô fazendo. E você sempre mandou todos os meses sem furar? Todos os meses sem furar. Todos os meses sem furar. Eu me orgulho disso. Você tem certo no mês pra mandar ou não? Ou só precisa ser dentro de um mês? Não, tem certinho. Eu comecei, eu comecei meio solta, eu falei assim, vou mandar todo dia 8, porque meu aniversário é num dia 8. Só por isso. Eu falei, ah, plá, primeira data que me veio à cabeça, todo dia 8. E aí depois, até num webinário, acho que da Bracon, se eu não me engano, eu vi várias orientações sobre escolher, como escolher o melhor dia de mandar. E aí eu fui seguir. E aí o mais engraçado é que caiu mais ou menos no dia 8 mesmo. Aí eu mando agora na segunda, terça-feira do mês. Porque eu, enfim, eu medi todos os meus envios. Como eu mandava todo dia 8, saía segunda, terça, sábado, né? Saía perdido assim. E aí eu vi qual era a média, qual era o dia que as pessoas mais abriam. Então, no final de semana tinha pouco acesso. No meio da semana era melhor. Aí eu fui calculando. E aí agora eu mando toda segunda, toda segunda, terça-feira do mês. Show. E a Ju também perguntou aqui se você monetiza de alguma forma a newsletter ou não. Não, não monetizo. E é até uma coisa que eu já conversei com outros amigos, assim, que queriam fazer alguma coisa junto para tentar monetizar, para ser uma coisa que, enfim, tivesse assinantes e a gente fizesse um conteúdo específico para aquele público, né? Eu acho que é um modelo de negócio que pode ser legal. Eu acho que pode ser legal, sim, monetizar. O que eu tento fazer com a minha newsletter hoje é que ela seja um, enfim, quase um e-mail marketing, assim. Ela é conteúdo, uso, mas ela é e-mail marketing. Então, ela é um pouco o convite que eu mando para as pessoas acessarem os meus postos no blog, para as pessoas saberem o que eu faço e me contratarem ou então encaminharem esse e-mail para alguém que eles saibam que precisa desse conteúdo. Então, esse é o lado comercial da newsletter. Mas como o conteúdo é bem, enfim, não é um e-mail marketing somente, né? Como a gente está fazendo uma curadoria mesmo. Então, acho que é um modelo que eu acho legal. Faz montagem. Eu acho que eu queria fazer isso com outras pessoas, assim. Porque aí eu também teria mais braço para mandar, sei lá, semanalmente uma curadoria de assuntos sobre tal coisa. Acho que seria legal. Eu assinaria. Ah, olha aí. Já estou anotando aqui as possibilidades. É, é legal, é legal. E, então, assim, o resumo, você chegou a já ter algum resultado de alguém te procurar para trabalhos porque recebia sua newsletter? Porque eu vi que você tem uma questão super interessante, igual ao exemplo que você deu. Cadê aqui? Que eu vou mostrar para a galera. Espera aí. Que no final da newsletter tem um, olha, né, conteúdo para fazer seus serviços, precisa de conteúdo para a internet. Achei super fofo. Enfim, alguém já te procurou para o trabalho porque estava na sua newsletter? Não, eu ainda não recebi esse retorno, assim, vi a sua newsletter aí, né, direto, assim. Mas o que acontece é o seguinte, muitas das pessoas que assinam a newsletter, elas acabam sendo da área de comunicação. E eu, a partir do começo desse ano, eu comecei a trabalhar muito com outras agências. Então, assim, meu público, meu prospect, eu posso tanto prospectar numa empresa e vender o meu conteúdo como uma agência de comunicação que vai me chamar para ser parceira. Então, eu acho que o resultado vai começar a sair mais daí. Outras pessoas de comunicação vão ler minha newsletter, vão saber que eu produzo conteúdo e vão dizer, ah, eu estou com um cliente aqui e eu preciso de uma parceria para bolar conteúdo. Então, já aconteceu, por exemplo, com o pessoal da Mars, que foi o pessoal que fez a newsletter, que fez a identidade visual, falaram, olha, a gente está fazendo a parte visual para um cliente e ele precisa da parte de conteúdo. Então, vamos juntar forças. Legal, e aí, deu certo? Fechou? Deu certo, deu certo. Estamos fazendo, fechamos o contrato até o final do ano, deu certo. Ai, que bom, maravilha. E a Vandia perguntou aqui no bate-papo qual é a sua média de público da newsletter. Ah, eu tenho uns 350 inscritos, que não é um milhão, né? Não estou milionária de assinantes ainda. A minha newsletter... Não é um dois, né? Não é um dois, né? E assim, eu comecei, eu inscrevi umas 20 pessoas que eu obriguei a assinar a minha newsletter na marra. Mas, tipo, meus melhores amigos, a minha mãe, né? Você tem que amar essa newsletter. Minhas tias, você vai amar. E aí, foi isso. Eu obriguei essas 20 pessoas a assinar, porque eu assinei na marra. E não fiz mais nada, assim, eu não fiz anúncio, eu não fiz... Não fiz nada. Então, ela foi... Enfim, eu boto nas minhas próprias redes, né? Falo toda vez que eu mando a newsletter. Acho que eu falo que é muito legal, que me divirta, que assina, que é muito legal. Mas, super informalmente, assim. Então, eu fico feliz dela ter crescido de 20 para 350 organicamente, assim. Eu acho que ainda não é um número ah, mas já é um número bonzinho, gostosinho, já que eu não fiz nenhum investimento em propaganda mesmo. Sim. E qual é a ferramenta que você usa para o disparo de e-mails? MailChimp? MailChimp. A minha dobradinha era MailChimp e Canva, né? Aí, agora com... Mas a arte da Mars eu ainda edito no Canva. Então, a dobradinha é essa. Vai lá no Canva, faz com o template da Mars e aí você vai pro... joga pro MailChimp. E pro MailChimp você ainda paga nada, né? Não, ainda não pago nada. Não paga nada. Então... Meu sonho é começar a pagar, né? É, torce pra começar a pagar. Já tá isso, exatamente. Vamos assinar aí pra começar a pagar. Vamos, galera, tô assistindo aqui, começa a assinar a newsletter da Suzana. Tá, por favor, pra começar ter que pagar. Como é que você faz a curadoria? Você chegou a comentar um pouco sobre como você faz essa curadoria do que você vai enviar na newsletter, mas assim, na prática, em que lugares que você lê que dá pra salvar? Se você pega o link e joga dentro de um notepad, alguma coisa assim, qual é, como é que é na prática você separar o material pra colocar lá? Eu sou a louca do Kip, eu amo o Google Kip, o Google Kip, eu até organizei, um mês atrás eu dei uma organizada, porque tava demais, assim, mas o Google Kip sabe, assim, a minha alma, eu anoto lá as coisas íntimas do meu ser. Se alguém abrir lá, meu Deus do céu. Mas assim, eu uso muito porque é fácil, né? Lendo no celular ou no computador, você, eu fico salvando nesse Kip que eu coloco para a newsletter. E aí eu já, já tenho essa nota fixa com as sessões da newsletter. Então eu vejo um vídeo, acho legal, aí eu já copio e colo o link na sessão vídeos, porque aí eu já sei que já tem um vídeo. E aí eu também fico meio que de olho se eu não tô colocando, sei lá, dez artigos pra pessoa ler e zero sugestão de áudio ou zero sugestão de vídeo. Eu fico medindo ali, eu já fiz newsletter que tinha muita de uma sessão e pouca de outra, eu tirei, guardei pra próxima. Mas eu tenho essa nota do Kip com todas as sessões da newsletter. e eu vou passando. Eu tenho uma rotina de trabalho, eu queria até conseguir organizar isso melhor, mas enfim, os clientes vão dominando a nossa agenda. Mas eu tento me policiar pra todo, meio que final do expediente, assim, eu leio alguns artigos que eu salvei pra ler depois. Porque de manhã, sei lá, você lê as notícias, eu recebo muita newsletter, eu assino muitas newsletras de outras pessoas, assino muita newsletter de veículo, de grupo de estudo de UX writing, por exemplo, recebo anonisletras deles. Então, assim, eu chego a muito conteúdo, então eu tento tirar um pedacinho que seja meia hora no final do expediente, do dia, pra ler algumas coisas. Então, são essas fontes que ficam me alimentando. Então, é um pouco o que eu leio de coisas que eu assino, que acaba sendo as coisas de comunicação, ou podcast que eu ouço que eu destaco alguma frase, ou alguma coisa, e também as coisas que eu acabo lendo pra fazer as pesquisas pros meus clientes. Mas eu já tenho esse hábitozinho, assim, toda vez que eu, pim, newsletter, newsletter, já vou anotando. E você me parece que é uma pessoa muito disciplinada. Será? Não sei, me parece que você é uma pessoa consistente, eu acho que essa é a melhor palavra. Ai, que bom. Eu acho que uma pessoa que envia um newsletter, 40 newsletters sem faltar nem um mês com uma certa disciplina de prestar atenção no que está consumindo pra compartilhar com as pessoas, você tem que ser no mínimo consistente. Eu sei que você disse que não gosta de jogar com pet em si mesmo, mas qualidades que você acredita que tem e que te ajudam nesse processo de realização de uma newsletter, enfim. Eu acho que eu acho que sim pra não jogar sem querer jogar confete, mas eu acho que eu tento ser bem organizada mesmo e eu acho que é uma coisa que a gente que trabalha, eu trabalho autônoma, né? A gente tem que ser, eu trabalho de home office e eu sou autônoma, então eu não tenho horário, eu não bato ponto, eu não tenho um chefe me mandando fazer, então tem que ser disciplinada. Não, sabe, se não eu vou passar o dia todo dormindo, vendo televisão, lendo livro, tem que ser bem organizado com as finanças, que horas chega tal pagamento, qual é o seu orçamento do mês, que dinheiro você tem, que dinheiro você não tem, que tipo de ferramenta você tem que comprar pra continuar atendendo os clientes. Então, assim, eu acho que quem trabalha autônomo, mesmo na indústria criativa como é a nossa, tem que ser disciplinado, realmente tem que ser. E outras duas coisas que eu acho que me ajudam, eu gosto muito do que eu faço, então eu não inventei de fazer uma newsletter porque, ai, vai ser uma super propaganda, sabe, ela virou, eu uso como propaganda, mas na verdade eu comecei porque eu fico na instigação de ler um bocado de coisa e falar, nossa, eu queria, eu amo quando as pessoas me mandam link, assim, já viu isso? Hoje a minha cunhada mandou assim, ah, li seu newsletter e queria te recomendar tal livro, eu falei, nossa, vou dar print aqui na sua recomendação porque é o melhor retorno. Eu amo quem manda link de coisa pra eu ver, assim, mandem, mandem, por favor, filme, podcast, artigo, podem mandar, eu amo tudo. Então, assim, eu não faço forçada, eu realmente gosto de fazer a news. Vai ter hora que dá mais preguiça, tem meios mais parados, tem dias que você adora news, mas naquele dia tem tantas outras coisas, enfim, nem todo dia é super fácil e tranquilo, mas na maioria das vezes eu gosto e eu acho que tem uma coisa meio nerdona, assim, né, tipo, sentar e ler e pesquisar e votar. Então, isso eu gosto, assim, isso ajuda a manter a consistência. E a terceira coisa é que eu, as newsletters que eu recebo, as minhas favoritas, elas são semanais. Então, toda sexta eu recebo umas três newsletters que eu paro e abro mesmo e leio porque eu amo, assim, eu fico com vontade de receber, ah, o que será que o Austin vai falar hoje? Só que é toda sexta-feira. Então, eu tenho esse sonhinho de toda sexta-feira soltar uma newsletter também. Não, então, quais newsletters você acompanha pra gente anotar aqui? Que eu amo? É. Ah, deixa eu ver. Você sempre abre que você fala assim, cara, hoje é dia de receber essa news aqui. Qual que é? Qual que é? Sabe, são três que eu amo muito, é a do Austin. Eu posso, eu posso botar o link. É... A do Austin. pode botar pra gente, se você quiser. É, pode botar no chat, né? Deixa eu ficar aberta aqui. Eu gosto da do... Ai, que saco! Toda vez que eu saio, eu perco a janela. Eu abenço a janela. Newsletter do Austin. Eu gosto de uma, que eu procurei aqui o link, mas eu vou botar o link do site. Que é um site chamado Histeria, que é uma produtora, né? De conteúdo só de mulheres. E aí, elas têm uma newsletter que é Histeria da Galáxia, ou das Galáxias. Que também é um formatinho que eu... Dica de livro e de vídeo. E outra que eu amo aí, eu acho que não vai ser do público muito, mas eu sigo a newsletter da Nuclear Blast, que é uma gravadora de bandas, de álbum. e toda sexta-feira eles mandam meio que os lançamentos da semana. As bandas novas que estão lançando o álbum ou que soltaram o single. É legal. E eles têm... Enfim, a gravadora tem vários estilos. Aí você coloca lá a personalização, né? Que a gente estava falando. Você coloca lá quais são os gêneros que você gosta e aí você só recebe meio que dos seus gêneros favoritos. Toda semana um resuminho do que naquele gênero está sendo lançado na semana. É uma que eu também ficava os lançamentos da semana. Também fico esperando. Deixa eu ver se eu acho eles. Tem um comportamento nerd aí, né? Não tem? Tem um pouco, né? Tem, tem. Maravilha. Isso aí. Os nerds serão os futuros ricos. Está sardinha. Mas é engraçado. Um processo de vida e que a newsletter tem me ajudado nisso também. É, enfim, você ser verdadeiro, né? Não adianta eu tacar conteúdos que aí são super interessantes. Está todo mundo falando mas que não me toca, né? Não vai tocar ninguém se eu mesma não estou interessada naquilo. Então, sim, a newsletter me ajuda a abraçar o meu lado super nerd, assim. Legal. Muito, muito bom mesmo. E aí? A pergunta, já pintou alguma oportunidade de patrocínio ou não? Não, ainda não. Mas eu também não fui atrás, né? Então, se alguém do clube, e aí você tiver alguma ideia de onde bater na porta, é uma boa. De repente, a turma do Realize rola de eu pagar para você falar sobre pode ser post na newsletter. Pode ser. Eu cheguei a fazer um patrocínio para a newsletter do Farol. Não sei se... Eu vi, eu vi. Nossa, a newsletter do Farol é muito maravilhosa. Pessoas de jornalismo têm que assinar. Olha isso. Esqueci de falar da Farol. Maravilhosa. Eu já paguei para eles colocar um texto sobre isso no Realize lá. No Realize, eu vi. Eu vi. Pois é, olha aí. Então, assim, eu acho que dependendo do... Quanto mais você afunilar ou saber pelo menos mais ou menos quem é seu futebol, de repente soltar uma pesquisa na newsletter querendo saber mais de quem está assistindo, de repente de quem é, quando a gente descobrir quem é o seu público, você consegue mais ter algum informe, né? É, eu teria que ter essa informação primeiro. Eu acho que a News foi um projeto muito caseirinho, assim. E aqui agora ela está ganhando cara de uma coisa mais profissional, sabe? Então, acho que o próximo passo é bem esse mesmo, assim. Essa pesquisa de quem que lê, quem é o público, em que porto eu posso bater. acho que esse é o próximo passo. E se eu te perguntar qual é o seu plano para o futuro, seria mais ou menos nesse caminho ou o que você imagina que um dia poderia chegar a newsletter ou não imagina nada também? Não, eu acho que o futuro seria desmembrar, assim. Eu tenho umas ideias de fazer alguma coisa só curadoria de conteúdo mesmo e deixar a newsletter como um e-mail marketing do meu site, do meus trabalhos ser uma outra coisa. Então, fazer uma newsletter que seja para, enfim, para público em geral. Eu gostaria muito de fazer um projeto de ajudar as pessoas a se comunicarem, né? A gente tem todas as ferramentas de comunicação do mundo e a gente não se entende, né? E aí eu queria... Enfim, esses dias eu botei na newsletter, eu botei agora, sobre como porque a gente briga tanto no WhatsApp, porque o WhatsApp é tão fácil de você... achar que a pessoa está brigando com você, porque você lê daquela forma agressiva e às vezes a pessoa nem está agressiva. Então, eu conversei com uma amiga minha que é doutora em comunicação e ela explicando sobre isso, assim, sobre... sobre como... Enfim, o que está na sua cabeça não é o que está na cabeça de outra pessoa, sobre como a gente não tem mais emissor, mensagem, receptor, né? Essa estrutura cimentada não existe mais, então todo mundo é emissor, todo mundo é receptor. a mensagem ela pode ser ressignificada, então às vezes uma palavra que significa uma coisa pra mim significa outra pra você. Então por isso que na linguagem escrita, como a gente não está vendo a pessoa, a gente acaba se desentendendo mais. Aí eu queria, eu tenho ideias de fazer ou uma newsletter, enfim, ou outro produto que ajude pessoas, pessoas do dia a dia, sei lá, o porteiro aqui do prédio, a professora, a médica, enfim, não precisa ser só de comunicação, a usar melhor as formas de comunicação, entender o que é a mídia, entender como um WhatsApp funciona, entender um pouco da psicologia da comunicação, né? Eu acho isso super interessante, então acho que no futuro talvez eu desmembre, assim, fiquem duas coisas, uma pra falar do meu trabalho e das minhas nerdices sobre comunicação e o outro é pro público em geral mesmo. Como que você tem se sentido hoje? Como que você se sente hoje em relação ao que você tá fazendo como trabalho? Eu acho que hoje eu cheguei numa situação entre aspas tranquila, porque eu comecei a trabalhar, eu saí da agência onde eu era sócia e comecei a trabalhar sozinha quatro anos atrás e não foi fácil, o primeiro ano inclusive foi muito difícil, assim, até pessoalmente, não só de grana, né? Porque enfim, você sai de um trabalho e você fica sem grana, mas pessoalmente, assim, porque a minha vida era aquele trabalho, era aquela agência, era a minha carreira toda tava ali. Não, você foi na agência antes, isso a gente não sabia. É, eu trabalhei na agência por oito anos e nos últimos quatro, eu acho, eu comecei como funcionária e terminei como sócia, assim, mas acho que foi metade, metade. E aquilo era o meu sonho, assim, eu adorava aquilo, enfim, e não deu certo e eu saí e fiquei muito mal, assim, pessoalmente, porque meio que dá aquela quebra, assim, quem sou eu no mundo agora, assim, essa uma coisa que eu achava que era tudo. E não é, né? Não tem essa uma coisa que se você tem, tá perfeito, se você não tem, acabou. Você pode ir construindo. Então, o primeiro, principalmente o primeiro ano, foi bem difícil, assim, e eu acho que agora eu consegui chegar num ponto, assim, que, enfim, eu falo da agência, fico, nossa, isso foi 100 anos atrás, que loucura, não tenho mais essa super identificação, assim, eu acho que eu consegui construir a minha empresa, mesmo que seja uma empresinha de uma pessoa, né? Mas, consegui construir, assim, a minha rotina de trabalho, os meus fornecedores, os meus clientes fiéis, a minha pequenininha audiência no Instagram, a minha newsletter fofinha, que também tem o publicozinho dela, tá tudo certinho, assim, e, enfim, a coisa de conseguir pagar as contas, que também dá muita paz no coração, né? Então, assim, e sem brincadeira, assim, eu sou uma profissional melhor do que eu era antes, assim, sair e ter que ir pro mundo e decidir o que eu vou fazer com a minha carreira agora, me fez estudar muito, procurar muita gente, falar com muita gente, eu, com certeza, evoluí muito nisso, assim, e aí, hoje eu tô tranquila, assim, hoje, enfim, tem uma base, tem uma base de clientes, tem uma rotina, tem uma grana que chega tranquila, que, enfim, dá pra pagar as contas, e aí, agora eu posso começar a pensar em crescer, em próximos passos. Que dicas você daria pro jornalista que precisa encontrar trabalho pra produção de conteúdo? Porque você falou, cara, eu tenho os meus clientes e os boletos estão pagos. Pra quem ainda não tá com os boletos pagos, o que você indica? Se tem algum site ou alguma atitude que a pessoa tem pra poder conseguir esses clientes? A Juliana colocou aqui no bate-papo pra dar essa dica, pelo amor de Deus! Mas sabe o que acontece? Engraçado que uma amiga minha perguntou isso no Twitter, hoje de manhã. ela também é produtora de conteúdo e falou, nossa, me ajuda aí! E eu falei, ai meu Deus, lá vou eu decepcionar, né? Mas assim, porque ela tava procurando plataformas, e eu entrei em algumas plataformas de de frila, né? 99 Jobs, entrei na Contently, que é uma gringa, uma somewhere, que existia, não existe mais, entrei na Workana, enfim, várias dessas, eu ia descobrindo e ia indo atrás. E decepção com todas elas. As gringas, eu não, enfim, tem a barreira da língua, né? Eu teria que, hoje, super escrever super bem em inglês e as pessoas confiarem de eu fazer esse trabalho, as pessoas gringas chamarem uma pessoa estrangeira pra escrever na minha edifícia, e as brasileiras, muito decepção, assim. As plataformas em si, elas funcionam muito bem, eu vi que a Juliana conseguiu algumas coisas, né? Espero que a experiência dela tenha sido melhor. Mas o que eu vi, a minha experiência foi que as pessoas pagam muito mal, muito mal. Era assim, 10 reais uma matéria, o que é isso? Eu tenho que fazer, né, centenas de matérias pra conseguir pagar um, né? 10 reais por matéria era 5, sabe? Era meio que leilão, quem cobra menos, então eu não sei se melhorou, mas a minha experiência foi, tem trabalho, a plataforma funciona, mas eu não fechei nada, por elas, porque era sempre assim, escreva, sabe, 10 páginas em 5 minutos por 1 real. E aí eu achava, enfim, até abuso mesmo, assim, eu queria não contribuir com essa cultura, porque se eu começar a aceitar fazer trabalho muito barato, né, eu tô trazendo todo o mercado pra baixo. E aí, pra mim, o que realmente funcionou foi recomendação. Eu, eu fiz alguns anúncios em Instagram, em Facebook, eu mando newsletter, eu fiz tipo e-mail marketing mesmo, de mandar oferecendo meus serviços e tal, mas, assim, agora eu tô começando, agora que tá começando a chegar gente que eu não conheço, que manda o e-mail, tá, vi o teu Facebook, vi o teu Instagram e me fala como é que funciona, eu fiz uma proposta hoje assim, pra uma pessoa que eu nunca, não tenho nenhuma ligação. Mas, geralmente, o que funcionou até agora é recomendação. então, assim, um cliente que recomenda o outro ou uma agência, eu comecei a trabalhar, por exemplo, com um startup um tempo atrás que eles faziam aplicativos e aí precisava do conteúdo pro site, pra newsletter, enfim, pra divulgar esse novo aplicativo que eles estavam lançando, então eles me chamavam pra escrever o conteúdo. Então, era sempre assim, eu nunca ia direto no meu cliente, era sempre um intermediário. Então, pra chegar nos intermediários, pra mim, o que ajudou foi eu fiz o trabalho de literalmente sair batendo na porta de todo mundo que eu achei que poderia ser um intermediário, sabe? Enfim, até pessoas da área mesmo, fornecedores, essa galera da agência de design, meus clientes, falaram, olha, você tem alguém que também eu posso fazer o mesmo trabalho, eu fiz uma apresentação, um PDF em uma página, falando o que eu faço e mandei pras pessoas pra elas poderem me recomendar enfim, mais facilmente, né? Porque já encaminhava uma apresentação, acabou. E também o que funcionou foi me envolver com ecossistemas. Então, aqui no Recife a gente tem o porto digital, né? E a gente tem esse ecossistema de pequenas empresas de tecnologia. Então, a gente tem uma comunidade de startupeiros, assim, que se chama Manguesal. E aí, eu entrei na Manguesal pra participar dos eventos, pra conhecer pessoas, pra fazer conteúdo pra eles se alguém precisasse, eu fazia pra própria comunidade. Então, era uma forma de eu conhecer pessoas que estavam abrindo negócios ou lançando aplicativos que poderiam me chamar. Então, foi mais um trabalho de falar com pessoas do que fazer anúncio ou entrar em plataforma. Pra mim, o contato com pessoas foi o que deu mais certo. E aí, tem que existir essa postura proativa de também falar com esses intermediários, né? Sim. Começar a imaginar quem eles seriam. Quem seriam esses intermediários. E meio que facilitar a vida deles. Porque, assim, algumas pessoas eu meio que chegava e falava a pessoa ia ter que vender o meu serviço, né? Então, assim, meio que facilitar a vida deles, assim. Toma, encaminha essa apresentação aí, passa meu contato, sabe? Porque ninguém, enfim, tem tempo de ficar vendendo o serviço de um terceiro, né? Então, ter bem arrumadinho, assim, o que eu faço? Que tipo de pessoas eu posso atender? Que tipo de serviço eu presto? Os meus contatos? Quais são, enfim, as vantagens? Nessa apresentaçãozinha, eu fiz três cenários, assim, de que três resultados que alguma empresa pode buscar com a comunicação. Então, era, tipo, os três produtos que eu venderia pra essa pessoa, né? Tipo, o fortalecimento do posicionamento no mercado, solução de crise, se fosse o caso, sabe? E aí fiz essa apresentaçãozinha, porque aí fica mais fácil da pessoa te vender, né? Já que eu não tô me vendendo, assim, diretamente. Não, mas é quando você passa a apresentação, você passou mais comum, mais um conteúdo, do tipo, olha que três coisas que uma empresa tem que ter, ou você passou como, olha, eu realmente faço isso e indica meu trabalho? Não, como eu faço isso e indica meu trabalho. É como se fosse um cartão de visita, né? Que a pessoa pode encaminhar, mas, enfim, era uma pagininha de PDF, pequenininha, que dá pra pessoa encaminhar fácil, sabe? Eu tinha, por exemplo, esse cliente que eu te falei que é, que faz design de equipamento pra cozinhas e tal, eles têm, muitos clientes chegam nele pra abrir um negócio, então o cara vai abrir um restaurante, chegam neles pra fazer os equipamentos e tal. E aí o cara não tem site, não tem rede social, não tem nada, e vai começar o negócio do zero. Então esse meu cliente vai dizer, ah, eu tenho uma pessoa que faz comunicação aqui, vou encaminhar pra tu, pá, pronto. E aí a pessoa dali vai em diante. Então, assim, facilitar que a pessoa possa vender o teu trabalho e te recomendar fácil, né? Pra mim foi o que funcionou. Super dicas, mas assim, também eu acredito que não foi de uma hora pra outra, né? Você precisou de um... Oi? Tá me ouvindo? Oi, tô. Voltou, voltou. Você passou um tempo fazendo esse trabalho de pedir pras pessoas ou de mostrar pras pessoas que você faz isso e o retorno não foi imediato também, provavelmente. Não, não, não. Até porque o que chega mais rápido é aquela pessoa que, tipo, a proposta que eu fiz hoje de manhã, assim, a pessoa tá abrindo um restaurante e quer fazer o Instagram pra promover. Então esse trabalho rapidinho chega, né? E nem é o que eu tenho, assim, alegria de fazer tanto, assim, sabe? Mas o trabalho mais... Eu escrevo agora, por exemplo, o blog de uma cliente da minha que é uma agência de desenvolvimento de experiência do usuário, de UX, né? De UX Design UX. E, tipo, eu escrevo... Toda semana eu escrevo o blog delas. Então, assim, é um trabalho bem mais próximo, né? Do conhecer quem elas são, de saber a filosofia da empresa. A gente construiu isso junto, assim. Então é um trabalho que não... Ah, eu fiz uma propagandinha, um anúncio no Instagram e isso apareceu, né? Com elas eu comecei um trabalho menor, aí foi crescendo, eu fui começando a participar das reuniões da empresa, das reuniões estratégicas da empresa. Fui entrando aos pouquinhos. Então, realmente, eu acho que trabalho mais rápido, essas plataformas podem funcionar e talvez o anúncio funcione também, mas esse trabalho mais... Comunicação é tão estratégico, né? Comunicação não é fazer um anúncio no Instagram e pronto, né? É tão estratégico, porque eu não entendi, assim, quem é o público, quem você está falando, o que a empresa quer, quais são as metas para o futuro, que tipo de mensagem ela quer passar. Então, realmente, esse trabalho demora um pouquinho, você tem que realmente ir chegando na pessoa, assim. Mas funcionou comigo isso, assim, de começar menor e ir aumentando, sabe? Sim. Um outro ponto que eu reparo na sua comunicação é que você não inventou um nome para a sua empresa, ficou-se usando a valença. Qual é a sua questão sobre isso? A questão é que eu estou sofrendo com isso, sabia? Eu sofro com isso, porque muitas empresas que são a própria pessoa, então, Verônica Machado, você é a consultora, você é a instrutora dos cursos, enfim, né? É um pouco, é centrado em você, né? Na sua inteligência, na sua experiência, na sua consultoria. E eu vejo outras pessoas que trabalham assim também. Muitos consultores, coach, por exemplo, é a pessoa, né? Então, às vezes, eu até acho que mistura um pouco. A pessoa posta foto do filho, posta foto na academia, o que tem a ver? Toda pessoa que faz coach agora tem que correr maratona, eu não compreendo a ligação entre a coisa e a outra. Mas, assim, muitas empresas que são uma pessoa só prestando serviço intelectual, a marca é a pessoa, né? E eu sigo, por exemplo, o Murilo Ghan. Ele posta muita foto de filho. Mas eu gosto do trabalho dele, eu acho legal. Mas eu sempre fico nessa dúvida, assim. A minha empresa só sou eu? A minha empresa é a minha pessoa? Eu vou começar a postar as coisas pessoais? Então, essa fronteirinha aí entre o trabalho e o pessoal, eu sofro ainda. E eu não sou o tipo coach, né? Eu não sou palestrante, eu não faço vídeos e tal. É muito... Eu sou a nerdona que fica escrevendo. Então, se a cara da empresa for eu, pra casa. Então, eu ainda tô meio lutando com isso, assim. Eu ainda não sei. Eu comecei com o meu nome, porque vamos começar de qualquer jeito, porque tem que trabalhar, tem que botar o nome na rua, tem que pagar as contas. E eu acho que agora que essa tarefa, esse trabalho amadureceu, eu acho que eu tenho que pensar o nome, assim. Eu fico com vontade de ter um nome e meio que diferenciar eu pessoa e eu empresa. Mas eu ainda tô meio... Será? E eu gosto tanto da identidade, né? Puxa, já fiz tanto... Já tenho o site com o meu nome. Ai, que droga. Mas eu ainda luto com isso, assim. Essa fronteirinha entre as duas coisas. Quando a empresa é só você, né? Sim. Eu não sei se pode ajudar ou não, porque eu passo pela mesma situação. Eu fiz, na verdade, o contrário. Eu tinha as minhas mídias sociais do Jornalista 3.0. Tá. E depois eu decidi que o Jornalista 3.0 ia ser eu. Entendeu. Foi o contrário. Porque... Primeiro porque eu percebi que o nome Jornalista 3.0 é horrível. Ah, jornal? Não, a qualquer momento qualquer pessoa pode fazer o Jornalista 5.0. Então, o meu acabou. Ah, sim, sim. Não, esses três pontos sempre vai atualizando, né? Daqui a pouco... É, é. O que é só o número, né? O número é um problema. E aí, depois eu percebi que ele era ruim por conta disso, mas eu já tinha muita audiência em torno desse nome. Aham. Daí, eu tinha o meu Instagram pessoal e eu tinha o do Jornalista 3.0. E a minha opinião é que não existe mídia social pessoal. Certo. Existe só a imagem que você passa sobre o que você é ou o que você pensa. Certo. Então, se eu vou contratar uma empresa ou alguém de uma empresa, enfim, a Suzana Valença e eu vejo uma foto sua lá bêbada, vomitando ou algo do tipo, eu não vou querer mais isso. eu realmente enxergo todos os perfis como uma imagem profissional e não pessoal. E aí, eu falei, putz, é tão difícil ficar alimentando outras mídias sociais. Só a minha já é um puta sacrifício, mas não é uma coisa dos clientes e tudo mais. E eu falei, cara, é isso. Eu tenho vários produtos. Não é só 3.0. Não tem como eu ter uma mídia social de cada produto. Sim. Mas colocar o meu nome como um guarda-chuva para outros produtos, isso começa a fazer mais sentido. Sim. Então, o meu pessoal que eu tinha antes, eu apaguei, desisti totalmente dele. Não tenho, mas não publico nada que alguém possa replicar, mandar para alguém e isso me constranger ou não passar uma imagem. eu posso colocar uma foto minha com o cachorro ou minha com o namorado, mas no texto eu preciso relacionar isso com o que eu faço ou com a mensagem que eu quero passar até de uma forma profissional. Aham. Mesmo que você poste a foto bebendo cerveja com o seu amigo, mas e aí, o que que isso, o que que a experiência te ensinou ou o que que vai levar para outras pessoas? Qual é a mensagem? Então, eu peguei o Insta do Jornalista 3.0, fiz do Verônica Machado e entendi que dentro do Verônica Machado eu poderia ter outros produtos. Cabe ter os outros projetos, né? Não, eu acho isso legal, assim, essa fronteira do pessoal com o profissional, eu acho que ela está mais livre hoje, né? Eu acho que se você postar uma foto só tomando cerveja com um amigo, eu não vou dizer, nossa, ela é uma alcoólatra, não vou, né? E eu acho legal isso de humanizar, né? Você sabe que eu vou fazer um curso com o Verônica e ela é uma pessoa que defende tais bandeiras, que gosta de tais lugares, que viajou para tal lugar. Isso eu não acho ruim, não, eu acho bom, na verdade, eu acho legal ter essa humanização, especialmente quando você está vendo a sua inteligência. Então, as suas experiências de vida, o que você está lendo, enfim, tudo isso vai fazer parte também do produto que você está vendendo, né? Mas, tem uma questão, porque, entre os meus produtos, eu tenho uma agência de mídias sociais. Certo, mas aí não entra, né? No mesmo perfil? Entra, é um produto do Guarda Chuva e Verônica Machado. Mas, nesse caso, faz mais ou menos duas semanas, eu abri o perfil da agência. Entendeu? Porque eu estava, porque eu, nesse caso, eu precisava desvincular, porque já tinham pessoas trabalhando comigo. Sim. E eu queria institucionalizar aquela, essa situação da agência. Então, olha como esse papo, essa questão de colocar ou não colocar um nome é confuso, né? É complexo, né? Ao mesmo tempo que, se eu fizer um curso, faz sentido que eu divulgue no meu nome, Verônica Machado, e não no nome de uma empresa, porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Nem, sempre. marcas, né? Sim. Então, eu sempre tive isso na cabeça. Nossa, pessoas me querem, inclusive, todos os meus clientes não têm a mínima ideia de como é o nome da minha agência. É a agência de Verônica? É, a Verônica que faz pra mim. Se ela tem um nome de uma agência, isso é uma outra coisa que eu não preciso saber. Mais ou menos assim que eles pensam. Eu, quanto o nome de uma marca não é muito, muito e absolutamente importante. Mas, aí tem todos os cursos, tem mentoria, tem consultoria, todos os produtos dentro do Guarda-chuva. A agência é um dos produtos do Guarda-chuva, mas eu acho que ela que eu gostaria de experimentar pra saber como ela é, como converge, que é o nome da agência e ninguém sabia. E que, como ela funcionaria enquanto marca nas mídias sociais pra experimentar também. Mas, não que eu nunca vou falar sobre a converge no meu perfil pessoal, porque já tem, já tenho muito mais abertura por lá. Mas institucionalizar talvez faça bem também, mas a gente só vai ver com o tempo. É, acho que eu tenho que ou pesquisar mais sobre isso ou experimentar. É confuso, né? Obrigada, não tô confusa sozinha, né? Que bom. Na verdade, é uma questão de experimentar, porque se a gente não sabe como é, né? Talvez, não existe uma resposta certa, né? Hoje é muito difícil você ter uma fórmula, uma pessoa que te diga é isso, cara, às vezes não é, pro contexto da outra pessoa é totalmente diferente. Sim. Olha, a Juliana colocou aqui, que aqui na região que eu moro é diferente, as pessoas dão valor se tem um nome. Se tem um nome. Eu acho que, não sei se é isso que ela tá querendo dizer, mas às vezes o que acontecia é comigo mais atrás, assim, mais pra trás. Que aí eu fiquei pensando nisso e colocar o nome, é que às vezes quando você se apresenta como Suzana, de que empresa? Não, sou autônoma. Aí as pessoas acham que você tá fazendo bico, que é freelancer, e aí já quer pagar mal. Então, eu acho que pode ser por aí. Acho que essa coisa dela de não dar valor, acho que é por isso. Acha que é bico, é isso aí. Sim, mas eu passei a me apresentar diferente, porque eu tinha, eu passei por essas mesmas situações. Só de você falar que é autônoma, já dá uma imediata impressão de que você faz bico ou freelancer. Agora... Não, parei de usar a palavra freelancer, porque eu falei, não, pega mal. Não, e autônoma também, porque autônoma dá o mesmo sentido. Agora, eu uso uma coisa diferente, que é, ah, eu sou a Verônica, Verônica da onde? Não, eu tenho uma agência de mídias sociais. Tá. Você tá falando com outro nível, com outra coisa, a pessoa não precisa saber que eu não tenho um espaço físico, que eu trabalho na minha casa e que... E às vezes de pijama. E aí, eu tenho uma agência, eu tenho uma empresa de comunicação, uma coisa assim, porque a gente tem, se a gente tem uma pessoa jurídica, de alguma forma... Sim, você tem o CNPJ, você paga imposto, não é bico. Então, a forma como a gente se apresenta é tão importante que... Que aí, eu já levei isso como base. Não, eu tenho uma agência de comunicação. Ah, é? Então, a pessoa já começa a se interessar de uma forma que... De outra forma, né? Isso. Não, pra você ter ideia, se eu vou falar com um possível cliente ou algo assim, eu falo, olha, eu e minha equipe podemos fazer isso e isso por você. Eu já... Porque isso é um peso. Se eu tenho uma equipe, se sou eu e a equipe, nossa, isso é uma outra coisa, a pessoa já vai poder pagar mais pra isso, entendeu? Agora, se eu falo, só eu vou fazer pra você, então continua sendo um freelancer ou bico, porque eu acho que vai além do se apresentar, porque é uma postura. Não, eu acho que é por aí, sim. Se você age como... Não tô falando você, a você especificamente, tô falando assim, na situação da vida, se a gente não é freelancer, então seremos ser conhecidas como um. Se a gente age como tente que tem uma empresa, que tem uma agência, que sou eu e minha equipe, porque sou eu e minha equipe, porque se no final das contas se meu cliente pedir um design que eu não sei fazer... Você vai chamar, né? Mas eu vou terceirizar um... Sim, claro, claro. Vai ter uma equipe se precisar. É engraçado como isso funciona, né? Então, se você faz o cálculo direitinho nas suas finanças, se você é organizado, se você se comporta como tem uma empresa, como você mesmo falou algumas vezes aqui, né? Ficou assim, minha empresinha, minha eu empresa, mas se é uma empresa, caramba, né? Então, tem uma postura de comunidade. Então, isso faz diferença mesmo. Então, é isso. Ó, a Vandia, como é que é? Ah, passando por essa experiência. A Juliana colocou que aprendeu que agora ela tem uma agência, a Fênix Conteúdo Digital. Pronto. Exatamente, correto. Pois, é. E aí, a Vandia falou que está passando por isso, que quando ela fala que tem uma agência, as pessoas não mais valorem. E é a mesma coisa, está todo mundo trabalhando de casa, assim. É engraçado, porque poucas pessoas me perguntam qual é o nome da agência. Por isso que eu resolvi colocar esse nome aí para quem para quem perguntar. Não é a Converte, não, mas quais são as mídias sociais? Aí eu falei, então, é o Verônica Machado, então, eu não andava por conta disso. Então, somos duas confusas querendo experimentar as coisas. Estamos procurando o caminho, né? Mas eu acho que passa também pelo atendimento, assim. A gente também não pode atender os nossos clientes como se a gente fosse um freelancer. Você pode trabalhar em casa de pijama, mas você tem que entregar o relatório, tem que tirar nota, sei lá, tem que fazer um valor justo, tem que entregar a proposta organizada, tem que seguir aqueles rituazinhos que você estivesse em uma agência, né? Às vezes eu vejo isso também, assim, tem pessoas que trabalham como freelancer, que é massa, é o que eu faço também, mas que também dão uma relaxada, assim, né? Tipo, não, depois eu mando, mando a proposta de qualquer jeito, não, né? Você também tem que manter a consistência, o tipo de respeito que você quer ter, que é justo e merecido, é o que você tem que entregar para o cliente também, né? Pagar os impostos certinho, fazer relatório direitinho, fazer a proposta organizada, então, também não largar de qualquer jeito também, não, fazer tudo o máximo possível dentro da realidade da eu presa, né? E aqui vem uma última pergunta para a gente dar um papo ótimo, mas acabou que surgiu aqui, compartilhando uma coisa que eu vivi, assim, eu percebi que no começo da agência eu tinha uma certa resistência na hora de entregar os orçamentos, por exemplo, ah, eu lutava tanto para as pessoas pedirem orçamento e quando alguém me pedia um orçamento, eu enrolava, por exemplo, ah, não, vou limpar a casa, vou lavar a louça, vou lavar o fundo, vou... É, trabalhar de casa tem esse problema. Vou fazer mil coisas antes de fazer o orçamento, mas no final das contas eu estava procrastinando a entrega. E aí foi importante perceber que eu estava procrastinando a entrega e tentar imaginar o porquê que isso estava acontecendo comigo. E aí eu percebi que era o medo da rejeição. Olha que loucura. Sim, sim, total. Se eu procrastino a entrega do orçamento, eu também procrastino a chance do cliente dizer um não para mim. Procassino sim, mas o não também. É uma coisa muito doida que acontece na nossa cabeça, né? Isso em algum momento aconteceu com você também ou não? Você sempre foi super rápida nessa entrega. Não, a coisa que eu mais não gosto de fazer é proposta. Eu gosto de ter a reunião da proposta, né? Nossa, vamos fazer isso. As ideias, ideias surgem. Na hora de botar o preço, você fica... Porque você fica... Eu acho que tem isso da rejeição, sim. E um pouco de... Aí eu não sei se é uma coisa de jornalista ou se é uma coisa que é na cabeça de nós mulheres, né? Que a gente tem uma dificuldade de dar valor o que a gente faz. Dizer, não, eu sei fazer isso. Eu sou boa nisso. Eu vou te entregar um trabalho... Nossa, vou te entregar um trabalho muito bem feito e vou cobrar por isso. Aí bate aquele... Aí vou cobrar baratinho para a pessoa não fugir. É plageiro também cobrar isso, né? E é meio um bloqueiozinho que a gente tem que ir quebrando, assim. Bota o preço, bota o preço justo, calcula quantas horas... Vai fazer um trabalho muito bem feito? Vai demorar horas para fazer, né? Então, bota as horas nesse preço, bota um pouquinho a margem, porque se o cara chorar, você tem uma margem para respirar. Eu tenho um pouquinho esse medinho, assim, de botar preço em mim, assim, de dizer vou fazer isso bem e vou cobrar um preço justo por isso, né? Isso é uma coisa que eu estou meio que aprendendo a fazer e não é ser chata, ah, vou botar um milhão de dólares porque eu sou muito foda. Não, é justo, é justo e você... a gente tem que saber disso que a gente... A gente está aqui fazendo o quê? A gente está aprendendo, está estudando, a gente está aqui, né? Nove da noite, estudando, se dedicando à nossa profissão. Todo mundo aqui fez faculdade, fez pós-graduação, lê, conversa com outras pessoas, aprende, a gente está se esforçando, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem que saber dar valor a isso e saber traduzir isso em valor, valor mesmo, né? Preço. Você acha que... Eu tenho essa resistência assim ainda também. Você acha que essa dificuldade que a gente tem em colocar preço no que a gente cria ou nos nossos produtos ou nos nossos serviços tem um pouco a ver com baixa autoestima? Eu acho que tem... Eu acho que é uma misturinha de coisas, assim. Eu acho que a gente... Eu, jornalista, pelo menos na minha faculdade, eu estudei milhões de técnicas de redação e de adição, nananá, para eu trabalhar para uma empresa. Então, eu sei ser funcionária, eu estudei para ser funcionária. Então, a coisa de você... A coisa técnica mesmo de saber quanto vale a sua hora de trabalho, a gente não aprendeu. A gente tem que ir trabalhando na prática. Então, já passa aí. Já rola uma insegurança porque eu não super estudei como fazer preço. E aí, eu acho que a coisa da autoestima bate também. Aí, eu fico achando que é uma coisa meio... Uma coisa que colocam na nossa cabeça de mulher, eu acho. A gente vive na sociedade que se uma mulher tem opinião, se ela fala, se ela se dá valor, se ela bate o pé, se ela é firme em alguma coisa, ela é chata, grossa. A ridícula está se amostrando, está se achando demais. A gente é muito criada para pensar nos outros, a ser modesta. Eu falo alto pra caramba. Então, a quantidade de vezes que eu já ouvi falo baixo, eu tenho óleo quando falo baixo. Mas eu sei que eu falo alto mesmo. Mas assim, a gente é criada para falo e pouco, falo e baixo, né? Não incomode. Então, assim... Eu acho que rola uma coisa de autoestima, assim, que a gente tem que... A gente ouve tanta coisa que eu acho que a gente tem que ir tentando ir quebrar mesmo, assim. Às vezes a gente nem sabe, né? Não sei por que eu estou com tanta vergonhinha de botar um preço aqui. Mas é isso, é tanta coisa que a gente ouve. A gente é criado de um jeito tão para pensar nos outros primeiro, a não ser arrogante. Eu acho super chato quem só fala de si mesmo, quem joga confeta em si mesmo, fala bem de si mesmo. Que aí eu fico até achando assim, nossa, mas eu estou sendo meio arrogante aqui com esse preço, não é? E não é, é uma proposta. A pessoa aceita se quiser. Vai ser uma negociação. Eu não estou tirando o preço do além, né? Tem um motivo para aquilo. Mas eu acho que passa, sim, por a questão nossa com a gente mesmo, de autoestima, talvez uma coisa da sociedade machista mesmo. Acho que sim. Eu acho que nem é só uma questão de ser coisa de mulher, não. A nossa própria profissão de jornalista nos criou para sermos pessoas longe do... de qualquer troca com dinheiro. Sim. Então, eu acho que no nosso caso específico, não é só a questão de ser mulher, eu acho que é a questão de ser jornalista. É só o fato de você ser jornalista e ter sido, pelo menos, eu não sei como é que está agora a criação dos jornalistas nas faculdades, que eu digo que é criação, né? mas na nossa época era muito... A gente foi incentivado a olhar o marketing como algo que não seria nunca, a gente não faria nunca. Porque seria a pior coisa que a gente poderia fazer. Não, é do mal, né? O marketing vendido, uma coisa ruim. Exatamente. Então, isso está muito enraizado na gente, como se a gente estivesse traindo a profissão. Sim, sim. Ao colocar preço no nosso trabalho, entendeu? Acho que tem muito, muito... Aí. Pessoal, se vocês quiserem colocar uma última pergunta aqui para a Suzana, podem colocar aqui no bate-papo. Enquanto vocês colocam, eu vou colocar... O Dangos colocou aqui que tem um filme que ele não esquece chamado Erin Brokovich. Sim, muito bom. E ao perceber que existia um número superior na reunião, o rapaz chamou duas pessoas da agência e colocou o terno nelas e chegou na reunião. Ou seja, no final das contas, chega o momento em que a aparência faz toda a diferença. Vamos fazer isso, Verônica. Vamos contratar uns figurantes para ficar andando com a gente fingindo que é a nossa equipe. É, isso aí. Está saindo. O dia que eu falo com as pessoas com uma camiseta, tinha assim. E o dia que eu coloco um blazer totalmente diferente. Engraçado isso, né? É, a comunicação importa sim, beleza importa sim, né? O cuidado que você tem com a sua newsletter é fundamental, tanto que eu babo em todas elas. Eu quero agradecer muito a Silvinha, a Silvia Matos, porque foi ela que falou de mim para você e falou... É, ela que fez a ponte, sim. Ela está arrasando no Inova Talk. Foi, ela fez essa ponte muito linda. Aliás, eu acho que a missão da Silvinha é justamente isso, fazer ponte com as pessoas. Sim, fazer ponte, com certeza. E, então, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Obrigada. Estou aqui por uma hora e vinte, mas foi de extremo aprendizado para todos nós. Eu amei. Que papo ótimo, que papo inteligente, que papo bacana. Inclusive, você foi a primeira pessoa que eu trouxe como convidada no clube. Oba! Estreiei! Eu gostei tanto, não sei se a galera também acha, a gente podia também conversar com pessoas tão legais quanto a Suzana, porque foi ótimo. A Vandia colocou aqui que foi muito legal, muito produtivo. E, enfim, coraçõezinhos para você quando a gente se inscreve. Obrigada! Cerveja! Adorei, adorei também. Obrigada por ter me chamado. Que bom que eu estreiei o clube Oba! É isso. Obrigada, viu? Beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Só fechar aí, Suzana. No xizinho. Da janela. Oh! Vou ficar aqui eternamente, porque não estou achando. Você está me vendo? Estou! Ah, espera aí, espera aí, acertei. Tchau! Tchau! Gente, legal, né? Bacana? Bom demais, bom demais, bom demais. Ah, eu amei! Vou até parar aqui de gravar. Tchau!